Tem um policial, um policial que perdeu a vida, os criminosos, suspeitos de matar o major da PM. Aqui a gente tem a imagem do major, Wagner Bonin, foi assassinado. Por que ele foi assassinado? Porque denunciava barricadas do tráfico em São João do Mereti, perto de onde ele morava. Aí a polícia chegou até o criminoso Washington, o suspeito, porque o celular do Washington foi encontrado na cena do crime. E aí outros que estão ali sendo presos. Esse aí, um detalhe, é o Washington. Exatamente. E além dos documentos, a polícia foi atrás de outras provas, encontrou documentos da mulher também do PM, foram encontrados dentro da casa do preso, inclusive outros objetos pessoais e eletrônicos. Sabe onde é que ele morava, William? Onde? No mesmo bairro da vítima. Detalhes agora. Ele estava com dois primos, quando foram parados em uma blitz na Avenida Brasil, próximo à saída da Via Dutra, sentido Campo Grande. Os três estavam neste carro branco, que foi apreendido. Segundo a polícia, o Washington Rogério Magalhães Braga, de 20 anos, participou da morte do oficial do corpo de bombeiros. A justiça expediu o mandado de prisão temporária por 30 dias. Um celular encontrado na cena do crime foi essencial para que os policiais civis chegassem até a casa onde os objetos pessoais do major estavam. Na delegacia, o preso confessou que o aparelho eletrônico era dele. O cerco policial foi montado na Via Expressa, depois que o setor de inteligência da PM recebeu informações sobre a fuga de criminosos envolvidos na morte do militar. A polícia encontrou ainda documentos do major Wagner Bonin e da esposa na casa de Washington, também no bairro São Mateus, onde o oficial morava em São João de Miriti. Washington foi ouvido e permanece preso. Já os primos prestaram depoimento e foram liberados. O depoimento deles foi importante porque eles falaram toda essa, narraram toda essa situação, mas a princípio eles foram tratados como pessoas que estavam levando ele para outro local. O major Wagner Bonin era militar do corpo de bombeiros há 20 anos e tinha um filho. O oficial foi assassinado depois de tirar essas fotos, barricadas que os criminosos montaram a poucos metros da casa dele. Segundo o Ministério Público, o oficial demorou a retornar para casa. Preocupada, a esposa conseguiu acessar o WhatsApp da vítima pelo computador da residência e percebeu que as fotografias haviam sido enviadas a um número estranho, cuja foto de perfil havia a três indivíduos. Ela acionou a polícia. O suspeito foi preso por policiais militares do Batalhão de Policiamento de Vias Expressas, tentando escapar das operações que acontecem na região. As investigações vão continuar para encontrar os outros envolvidos no assassinato de Wagner. Foi uma ocorrência, um crime bárbaro que ele chocou, chocou a família, chocou as instituições. A gente percebe um sentimento de tristeza muito grande no corpo de bombeiro, na polícia militar e na sociedade em geral. Então, essa nossa ação, essa prisão, é claro que ela não vai reverter o que aconteceu, mas nós temos noção de que ela traz o mínimo de conforto, o mínimo de sensação de que a justiça está sendo feita.